A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim no Whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Doguinha se encantou Whatsapp tocou as piranhas, chamou não vai ter mimimi Nós pergunta assim, o que que tu quer falar pra mim? O que que tu quer falar pra mim? Tu tá afim de dar a xota? Tá afim de dar o cozin? Tá afim de dar a xota? Tá afim de dar o cozin? O que que tu quer falar pra mim? Tu tá afim de dar a xota? Tá afim de dar o cozin? Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, tento, 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 poque Tento, 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 poque Tento, 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 poque Tento, 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 poque Isso aqui é o baile funk, é um boleto que é assim Rasta o porcento na quadra, rasta o porcento no campim Rasta o porcento na quadra, rasta o porcento no campim Vai descendo o galim, soltando o galim Vai descendo o galim, soltando o galim Puta aí ela vai ter que sentar Então vai joga, 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 che Então vai joga, 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 che Que papatão, papatão grandão Ai papatão, meu Deus papatão grandão Ela pode jogando na roda do lance, suporte a cara cala Tá na moda, ela pode jogando na roda do lance, suporte a cara cala Tá na moda, boy, senta na piroca torta, traba T-Rex e jota Isso a gente sai do��고 na droga, desvoa, desvoa Isso a gente sai doador pra tolerante, traba T-Rex e jota Rapatão não vai joga, pesa, má, mo внимание no ladrante Mas��터 o apoio no placar direito, fuga, siga, 1986 batin AAaaa Esse aí é o Quimta Esma, na arte no Youtube, o muleco é baca preté Familiou com as pila, chamo não bater menino E nos pergunta assim, o que que tu quer falar pra mim? O que que tu quer falar pra mim? Pintar, vintar, xotar, vintar o cozin Pintar, vintar, xotar, vintar o cozin O que que tu quer falar pra mim? Pintar, vintar, xotar, vintar o cozin Sem importar que não bate Vamos fazer sangra mais Sei que você tem vontade Isso aqui é vale funk, eu vou ler tudo que é assim Já estou por centro na quadra, já estou por centro no cupim Putaria lá, vai ter que sentar Então mais joga, 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 che Então mais joga, 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 che Tá no poste Que papatão, papatão grandão Ela foi rapaz jogando na roda do nosso suporte a cara calata Ela foi rapaz jogando na roda do nosso suporte a cara calata na moda boy Senta na piroca torta, trava o T-Rex e joga Ah trabalho lido é o King Kores mané